Fianças, sejam bem-vindas a mais um vídeo da Tia Nai. Bom, hoje eu trouxe aqui uma figurinha diferente para vocês. E quem será esse? O robozinho. Pois é, por que será que eu trouxe o robozinho? Por que será que tem tantas figuras diferentes no meu rosto? Não sei. Vamos lá descobrir? Vem comigo. Ah, antes de a gente descobrir, vamos fazer a oração. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada por este dia que o senhor preparou. Muito obrigada pelo papai, pela mamãe, pelos meus irmãos, pela minha professora, pelo mundo inteiro. Amém. Bom dia, coleguinha. Como vai? Legal. Bom dia, coleguinha. Como vai? Legal. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia a você. Como vai? Legal. Bom, hoje eu trouxe para vocês uma história muito interessante de um jogo chamado Tangram. Tangram, vem comigo. Há muito tempo atrás, na Antiga China, um monge chamado Yin atribuiu a Chan uma grande missão. Ele teria que viajar pelo mundo. Desenhar tudo o que via com muita atenção na placa de argila. Estou a desenhar na placa de argila. Ele tão encantado que estava, tropeçou e caiu. Deixando a placa de argila cair. Deixando a placa em sete pedaços e se parti. Desesperado ficou. Veio que os pedaços eram mágicos. Desenhou um cavalo cavalgando. Um gato imponente. O coelho valente. A galinha do mato. Uma ponte diferente. Uma casa encantadora. Um barco navegando entre coisas e coisas. Ele contou ao mestre o que havia acontecido. E disse que a missão havia se cumprido. Meu Deus do céu. Estou paralisada. Eu sou feita de partes de Tangram. Olha só. Várias formas geométricas. Eu sei que vocês já estudaram sobre isso lá na escola. Pois é. Porque a tia Nayara falou justamente com essa pelinha aqui. Que eu fui lá e peguei. Pois é, crianças. A gente vai falar um pouquinho sobre formas geométricas. E vocês sabem quais são as formas geométricas? No vídeo mostrou algumas. No vídeo da historinha do Tangram. Me conta. Quais são essas formas? Quais eram as cores delas? Interessante, não? Olha só. Nós temos o quadrado. O círculo. O triângulo. Olha só. O retângulo. Meu Deus do céu. Quais tantas figuras geométricas. O quadrado. E como vocês podem ver. Eu sou um robôzinho feito de figuras geométricas. Certo? Bom. No Tangram. No vídeozinho do Tangram. Vocês também viram? Que aparecem várias formas geométricas. Vocês conseguiram contar quantas formas geométricas apareceram? Não? Nem eu. Vamos lá rever? E vocês descobriram? Quero só ver, hein? Hum. Bom. Agora que a gente já viu sobre figuras geométricas. E sobre a historinha do Tangram. Que tal a gente realizar uma atividade sobre quantidades. Já que a gente falou sobre quantidades de figuras geométricas. Quero ver se vocês são bons mesmo nessas atividades. Vamos lá? Eu vou explicar pra vocês. Ok? Do que eu entendi a atividade aqui nesse caderno de apoio. Certo? Gêneros. Isso que era lá na página. Hum. Deixa eu ver. Achei. Página 92. O 9 e o 2. Onde mostra alguns números. E pelo que eu entendi, nós vamos cobrir esses números, certo? Hum. Nós vamos cobrir os números de 1 ao 30. Achei só que legal. E agora, na página 93, nós vamos aprender a escrever os números por extenso. O que é isso? Você sabe? Você sabe? E você? Ah, eu? Eu sei. Os números por extenso são a palavrinha do nome, certo? Do número. Não deu pra entender, né? Tia Nayara tá confusa assim. Por exemplo, eu me chamo Tia Nayara e eu tenho um nome. Assim são os números. Cada número tem um nome. E aí, a gente vai escrever o nome desses números, certo? Por exemplo, o número 1. Aí tem aqui a forma como nós escrevemos o número 1. Aqui nós vamos repetir e cobrir o tracejado, certo? Do 1 ao 6. Molezinha, né, galerinha? Um beijo no coração de vocês, da Robôzinha. Tchau!